2017 já começou, mas o Séries do Mês sempre comenta sobre as séries do mês passado, até porque eu ainda não consegui uma máquina do tempo para comentar sobre as séries que vêm do futuro. Então aqui começa mais um Séries do Mês feito com muito carinho para você não perder o seu tempo com porcarias. Grillington Place, minissérie de drama inglês baseada em fatos reais com Tim Roth e Samantha Morton nos papéis principais. Careca, minúsculo, quase reconhecível, ele interpreta o papel de John Reginald Christie, um sujeito muito estranho com hábitos ainda mais estranhos, e a Samantha Morton faz o papel da esposa coada e insegura por conta do comportamento do marido. A produção é simples, apenas o necessário, o que dá destaque aos personagens e a história não se perde com bobagens de narrativa. Estou tentando salvar sua experiência e não dar nenhum spoiler, pois essa série é sensacional. O problema é que é uma história famosa no Reino Unido e ler qualquer coisa sobre Grillington Place pode estragar um pouco a sensação de quem não conhece a história. Eu não conhecia a história, fui ler só depois de assistir aos três episódios e apenas por curiosidade. Como eu disse, Grillington Place é sensacional, guarde a sua curiosidade para depois. A série não se expõe, não faz jogadas sujas para ganhar o espectador, pelo contrário, é sutil, na sombra sinistra, quieta, numa apresentação rara nos dias de hoje, uma delícia de assistir. O Conto Sombrio é potencializado pelas incríveis atuações de Tim Roth e Samantha Morton, a voz tranquila dele, as nuances de sofrimento e entrega dela, é tudo perfeito. Se Grillington Place fosse um filme eu daria como seta a indicação dos dois atores principais ao Oscar. Sem dúvida a melhor minissérie de 2016. The Deleted. Na verdade não é uma série, é uma websérie da rede fullscreen, quem tem canal no YouTube já ouviu falar dela, se você nunca ouviu, continue assim. The Deleted é uma merda gigantesca, parece ter sido dirigido por um adolescente com déficit de atenção que acreditou quando a professora disse que ele tinha talento enquanto caçava pokémons no celular. Provavelmente inspirado na experiência pessoal de algum youtuber tosco, punheteiro, depois de passar duas horas no X Vídeos, The Deleted lembra mais aqueles filmes de sacanagem que mostravam peitos que passavam na TV Bandeirantes no sábado de madrugada, só que sem nenhum talento. Muita putaria simulada, história meio seco com texto, uma música irritante ao fundo, jovens adultos lindos que ficam pelados em qualquer cena, tentativa de se tirar o título de série mais azul de todos os tempos de The Leftover. The Deleted é apenas irritante com atores péssimos, um festival de imagens aleatórias que não formam nada no final. Pelo menos é uma websérie com episódios de apenas treze minutos, mas treze minutos intermináveis. Pode me chamar de Francisco, minissérie argentina com quatro capítulos, que conta a jornada que levou Jorge Mário Bergoglio a se tornar o Papa Francisco desde a sua juventude durante a ditadura militar argentina até os caminhos percorridos no Vaticano. Eu não duvido que a vida do Papa Francisco antes de ser Papa tenha sido emocionante. Viana que a série não é, a direção é sem graça, a narrativa é óbvia, arrastada, chata, me deixou mais entediado do que assistir a premiação de youtubers. Os quatro episódios levaram um ano para serem filmados e o custo total da produção foi de 50 milhões de dólares. Eu acho que a Netflix precisa começar a controlar o fluxo de caixa, porque o resultado não foi muito bom não. Novelesco definitivamente é uma minissérie indicada para os católicos mais fervorosos, aqueles que estão mais preocupados em conhecer a dramatização da história do Papa Francisco, que realmente assistiram uma boa série. The All Way. Demorou um pouquinho para eu me empolgar com The All Way, mas aí na metade do primeiro episódio a coisa parece que começou a funcionar. Freddy é uma garota cega, com uma história de vida muito estranha, que desaparece por sete anos e que quando reaparece não está mais cega, e a sua missão agora é conseguir encontrar o local onde ela passou esses sete anos. Parece ser simples, mas não é. A série nova tem uma narrativa interessante, descompromissada, alguns momentos tensos, outros estranhos e consegue manter o mistério até o final. Não fecha nada e quando termina até cria teorias muito boas para serem discutidas entre os fãs, o que é legal em uma série que todo mundo assiste na base da maratona, o que normalmente enfraquece qualquer tipo de discussão entre os fãs. E são essas teorias que eu discuti com a Mel no segundo episódio do podcast Yada e Yada, e a gente destrincha a DOA episódio por episódio. Ouça o podcast e se inscreva, o link está na descrição deste vídeo. SHUT EYE Charlie é um tipo o pai de santo picareta que ganha dinheiro enrolando as pessoas que acreditam em tudo que não deveriam acreditar, tipo, sei lá, gente que vê o futuro, cartas, lemãos, horóscopos, essas bobagens todas. Junto com sua esposa ele tem uma rede de adivinhos que tira dinheiro de pessoas despreparadas que precisam de uma resposta para suas perguntas. Aí a irmã dele faz merda, mexe com os ciganos, que são quem realmente mandam nesse mundo de trambicagens, e o grupo todo entra na lista negra dos ciganos, o que aparentemente é o drama da série. Aparentemente, no final do primeiro episódio, as coisas começam a seguir um caminho diferente. Tecnicamente, SHUT EYE não tem nenhuma novidade, parece um daqueles dramas policiais que você já viu umas quinhentas vezes, mas por algum motivo é uma série que me parece ter futuro. Vale dar uma olhada, tem até uma homenagem aos Sopranos com a versão Tony Sopranos dos Pobres, que é muito boa. In Plain Sight, outra minissérie inglesa, outra história real, agora é a vez de Peter Manuel, um sujeito que aterrorizou a Escócia por dois anos durante os anos 50. O interessante é que a série não se prende para explicar a mente de um assassino, e sim trabalha de forma dramática a boa e velha batalha entre o bem e o mal. Um inspetor de polícia é o bem, o sujeito decente, o pai de família que acredita na justiça, e ele é confrontado pelo mal que bate a sua porta, um jovem criminoso arrogante sádico narcisista, cujo prazer principal é tocar o terror na vida dos outros. Eu, que sempre disse que não curtia muito séries inglesas, de repente eu me vejo prestando atenção em como os ingleses são bons para controlar o ritmo de uma história que fica mais tenso com o aumento de violência do nosso vilão. É uma série interessante, bem ambientada nos anos 50, que pode ser boa de ver. Arrisque e são poucos episódios, não vai doer. Empire é uma série mais ou menos musical que tem feito muito sucesso lá nas gringas, e pra aproveitar a onda de sucesso, o criador de Empire, Lee Daniels, criou Star, uma nova série que tem um jeito meio Glee, como se Glee fosse violento. Aliás, é muito Glee, as músicas são do mesmo compositor James S. Levine. Star tem uma trama meio empreguetes, novelesca, sem sentido, mexe, remexe, vira meio qualquer coisa e é com certeza um drama musical que a mulherada vai adorar e vai defender com o velho argumento de que tem a ver com empoderamento. E até que tem mesmo, mas isso não salva a série. Um trio de garotas pobres, sofridas e abusadas pela vida, decidem formar um grupo musical em Atlanta e passam a ser exploradas por uma empresária inescrupulosa. Eu geralmente julgo uma série pelo seu episódio piloto, e eu acho isso extremamente justo, já que nos primeiros quinze minutos eu achei Star terrível, mas depois até que melhora um pouco, depois piora de novo e eu parei de me importar, eu não sou o público para essas séries musicais. Quero dizer, eu até que gostava de Galavant. Star pode ser divertido em alguns momentos e bem ruim em outros, mas pense que o público-alvo dificilmente vai assistir a série pelo enredo ou pela história, vai assistir pelas músicas e pelas pataquadas. Terry Crews Saves Christmas. Eu não costumo comentar reality shows nos séries do mês, mas como Terry Crews é o cara eu precisava incluir Terry Crews Save Christmas, um especial de Natal que ele fez em quatro episódios pra CW. Sabe o esquadrão da moda, aquele do SBT? Então, Terry Crews Save Christmas é um esquadrão da moda sobre Natal, famílias que não tem idéia de como organizar uma noite de Natal, então surge o pai do Chris pra resolver todos os problemas. Eu acho que esse tipo de programa já deu o que tinha que dar, e nesse caso a gente fica com uma certa vergonha alheia, é tão sem graça que nem o Terry Crews conseguiu salvar. Longo demais, dá vontade de bater a cabeça na parede só pra ver se o Papai Noel chega mais cedo nesse ano. Trollhunters. Caçadores de Trolls é uma série de animação da Netflix criada e produzida por Guilherme Del Toro, o Visionário, que com a ajuda do time de animação da DreamWorks entrega um produto mais ou menos interessante. A história é baseada no livro do Visionário Del Toro sobre um garoto, Jim, que é convocado por um amuleto para defender e proteger os Trolls. A história é um tanto clichê, ainda mais quando lembramos que o Del Toro é um visionário com personagens muito óbvios, pouco desenvolvidos, falta personalidade aos vilões e a animação tem problemas nítidos. Em certos momentos a gente vê cenas de explodir o cérebro, lutas com nível de cinema, e na cena seguinte a animação parece ter sido feita por escravos chineses de onze anos de idade. Eu acho que o problema nem foi a falta de grana, a Netflix normalmente não economiza muito. Isso tem cara de ter sido uma produção meio desleixada mesmo. Digamos que Trollhunters apontou em Como Treinar o Seu Dragão e errou feio. Trollhunters foi o último trabalho do talentoso Anton Yelchin que morreu pouco antes dele completar toda a dublagem da primeira temporada. E eu acho que eles vão ter um trabalhão para encontrar um novo dublador que consiga entregar a mesma energia que o Yelchin colocou no Jim. Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot Uma websérie com seis episódios de seis minutos, cuja personagem central é Yoyo Rodrigues, uma inumana, a Marvel não pode usar o termo mutante, com super velocidade chamada Slingshot. Eu não sei se tem o nome dela em português, eu procurei e não achei, mas seria algo como Stilingue. Pelo que eu entendi, a série se passa entre a terceira e a quarta temporada, mas não acrescenta nada de importante. É só um produto para satisfazer os fãs enquanto não tem nada melhor para ver. Justice League Action A linha de animação da DC costuma entregar produtos muito bons. Desde Batman, de Animated Series, eles acertam em quase tudo e mesmo quando erram, eles erram por pouco. Eu me lembro de como a Liga da Justiça Ilimitada expandiu o universo, introduziu trocentos novos personagens, com histórias bem escritas, com um ritmo de aventura sensacional. Justice League Action é uma série equilibrada, tem ação, tem humor, tem um monte de heróis, tem um monte de referências, consegue ser divertida e não se preocupa com o tom infantil. Parece trabalhar com arcos mais longos, histórias conectadas, com personagens introduzidos periódicamente, sem depender de convidados, e trata a trindade com muito carinho. Batman é o cara sempre um passo à frente dos outros, o super é o super, e a Mulher Maravilha é a personagem mais agressiva e entusiasmada de todas. Me parece que a DC encontrou uma fórmula muito boa para agradar o seu público mais adulto, sem perder os mais jovens. É uma animação para pais e filhos. E aí, curtiram os novos óculos do Nerd Rabugento? A armação é da marca Hatsu, uma empresa moderna, com tecnologia japonesa e sul-coreana, leve, resistente, com uma qualidade muito boa e que custa metade do preço. A venda é 100% online, eu fiz tudo sem sair de casa, tem um monte de modelos para você escolher no site, tem a mação de titânio, o que não falta são opções boas e baratas. Aliás, se vocês acharem que a mação não ficou boa em mim, deixa nos comentários, eles trocam o modelo e devolvem o dinheiro se não ficou bom. As lentes eu também comprei online, na Lenscope, de conversa diretamente com o site da Hatsu. O único trabalho que eu tive foi mandar a receita e uma foto do meu rosto. Os links da Hatsu e da Lenscope estão na descrição do vídeo. Os dois serviços funcionaram muito bem, foi super tranquilo e o preço é bem justo. E me responda, qual foi a melhor série que você assistiu em 2016? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir esse vídeo e assista aos outros vídeos do canal, são mais de 400 vídeos para você se divertir. E apoie o canal, essa é a melhor maneira de me ajudar a colocar toda a minha energia para trazer cada vez mais novos vídeos com o melhor conteúdo possível.